Estou muito, 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 e não vou conseguir traduzir o tamanho da minha felicidade. Quando olho em cada canto e vejo amigos de todos os lados. Falando aqui direto de Uruguaiana, essa região aqui no sul, é um negócio completamente diferente do que a gente vive lá em São Paulo. Já é o terceiro remate que eu venho, é um programa que eu faço com meus dois filhos. É a terceira vez que eu venho, é a terceira vez que eu trago meu filho. Também sou agropecuarista, mexemos com cavalo, gostamos do cavalo. Gente que veio de longe, outras que vieram de mais perto. Esse poder de atração dos amigos querendo estar aqui sempre, eu acho que é um pouco da família, da cultura. A forma de receber faz com que os convidados também se sintam em casa. E para mim é um prazer, tudo, a gente entra nas caminhonetes e sai a recorrer por aí. Mostrar as sedes, as mangueiras lidas com gado. A tradição que você vive, quem chega aqui facilmente vai sentir um ar, uma tradição, uma cultura muito forte de um povo que tem orgulho. Aí um dia antes a gente faz um assado para os paulistas que vêm aqui na casinha. O local de remate fica ali atrás no galpão. Vira esse remate aqui para nós, é um prazer. Somos muito bem recebidos aqui sempre. Eu precisaria de muito tempo para falar sobre a família Bastos. Estou no meu coração, sou minha segunda família. Nós temos uma amizade com a família Bastos de longa data, né? O polo tem muito disso, por ser um esporte que vai passando de geração para geração. Eu gostaria de, para simbolizar um pouco disso, onde é que está a agulizada paulista? Que ficasse aqui todos os golizes paulistas que vieram nos honrar com a presença. Esse evento, esse leilão, é um evento familiar, mas não pode ser de mais bom gosto, não pode ser mais acolhedor. Pela qualidade que tem os cavalos aqui, a beleza do lugar. Quem gosta de fazenda, de polo, de amizade. Com cavalos da melhor qualidade, e sendo recebidos de uma maneira encantadora. Por isso que a gente vem todo ano.